Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem comigo está tudo bem? Graças a Deus! Sempre vou estar trazendo aqui vídeos aleatórios. Não vai ser especificamente um tema só não, viu pessoal? Tanto que o nome do meu canal já é de tudo um pouco. E quero agradecer muito, primeiramente a Deus e depois a vocês que estão aqui sempre me dando maior força. Muito obrigado mesmo de coração. E bora pro vídeo! Tchau! 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 E terminei de lavar aqui, pessoal. Tchau! Olha como ficou o fogão limpinho, o pia. As vasilhas aqui, tudo limpa. É tão bonito ver tudo limpinho. Aí, se vocês gostaram aí, se inscreva, dá o like. Fica todos com Deus e tchau, tchau!